Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, tenho lista de estudos que é o Anistar e hoje eu tô aqui com mais um vídeo no canal. E gente, hoje eu vou mostrar pra vocês os materiais que eu vou reutilizar desse ano, na verdade do ano passado pra esse ano. Então é isso aí, espero muito que vocês gostem desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu for novo ou nova por aqui. É isso aí, bora lá pro vídeo. Bom, então... Filha, para ver com as coisas. Bom, eu vou começar mostrando o meu estojo, que é esse daqui, ele é da Relis que muda de cor. É, talvez eu compre outro, mas se eu comprar vai ser um desse mesmo estilo que faz isso aqui, porque eu gostei muito. Mas a princípio eu vou usar esse daqui de novo, porque ele tá novo praticamente. Esse estojo aqui também, que é o meu estojo de lápis de cor, e ele é de plástico, então... Né? Uso meus lápis de cor, porque... Tipo assim, eu nem uso lápis de cor direito, sabe? E esse aqui são de 24 cores, é a Faber. Então, como eles ainda dá muito pra usar e eu não vou comprar lápis, porque como eu vou pra ensino médio, provavelmente eu nem vou usar muito, então eu não vou comprar novo se eu tenho esses aqui. Esses lápis aqui eu não vou usar de novo, eu comprei eles na verdade, mas eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Que são esses aqui, ó, da Atriz, que é dessa coleção aqui, ó, que eu peguei o de Paris. E esse aqui, dessa coleção que eu peguei o rosinha. Que, gente, os lápis da Atriz, dessas coleções, assim, eu amo, eu tenho de várias. E eu compro todo ano. Ah, e observação, é... Eu vou mostrar as coisas que eu vou levar pra escola, porque se eu fosse mostrar, por exemplo, as canetas que eu vou reutilizar, eu vou usar todas as minhas canetas de novo, então esse vídeo ia ficar com 5 horas e ninguém ia querer assistir. Mas, enfim, é isso. Os meus marca-textos da Faber, Tom Pastel, que eu comprei eles faz pouquíssimo tempo, e... então eu vou usar eles de novo, e já que eles são menorzinhos assim, eles cabem no estojo, e então eu vou deixar os da Estabila em casa, e vou levar esses aqui pra escola. O meu grampeador, que é esse daqui da Atriz, pequenininho. O meu branquinho, esse daqui é da Atriz, ele é de fita, e eu gosto muito, eu já falei isso várias vezes, e ele tá novo. Provavelmente eu vou comprar outro branquinho, só porque, né, esse daqui eu já usei, então talvez ele acabe até o final do ano. Então eu vou comprar outro pra ficar guardado já. Mas eu vou usar esse daqui, no início do ano, porque ele é pequenininho, e nem eu compro espaço no estojo. A minha calculadora científica, que é essa aqui, ó. Eu também comprei praticamente no fim do ano. De régua, eu vou usar esse daqui de novo, de 15cm, e esse, eu acho que é transferidor o nome desse aqui. Gente, isso aqui é do preço, tá, que eu já tentei tirar, isso aqui não sai, enfim. Que eu praticamente nem usei, e eu comecei a usar recém agora, no final desse ano. E é isso. E por último, a minha pasta sanfonada, que é essa daqui, cor de rosa. Que ela tá novinha, então eu vou poder usar esse ano de novo. E bom, gente, esses são os materiais que eu vou reutilizar esse ano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz ele com o intuito de mostrar pra vocês que vocês não precisam comprar tudo novo, todo início do ano, se vocês ainda podem usar as coisas de vocês. Então, tudo que eu puder usar de novo, eu vou usar. Todas as minhas canetas, inclusive caneta de serográfico, eu acho que eu nem vou comprar esse ano. Então, é isso. A única coisa que eu não ia comprar, e eu vou ter que comprar, é a minha tesoura. Que eu já tava com ela faz, acho que uns dois anos, e ela quebrou agora, no último minuto. Mas, enfim, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada que assistiu até aqui. Até a próxima, e tchau! E tchau!